O que a gente faz? Seu pai confia em mim. Tem que confiar em mim também. E fazer tudo o que eu disser. Vou te levar pra casa a salvo. Tá. Tá. Beleza. Vamos dar o porno aqui. Tá bom. Sério? Eu tinha acabado de comprar. Pega a escada. Meu? Ah, tá. O que a gente faz? Não tem saída. O que é isso? Não brinca. Tudo bem, estou te cobrindo. Ei, confie em mim. Obrigada. Coleiro, resgatei a bebê águia. Entendido. Ela está bem? Afirmativo. Muito bem, Condoru. Eu vou mandar um helicóptero. Vou mandar as coordenadas do ponto de extração. Vá para lá agora e não deixe nada acontecer à bebê águia. Entendido. Rápido. O tempo está piorando. Desligo. Como eu disse, é perigoso. Fica perto. Fica perto. Fica perto. Fica perto. Fica perto. Tô ouvindo, fica atrás. Ai meu Deus, o que é o problema dessa gente? Tô ouvindo, fica atrás. Desperse! Entendi. Desperse! 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 Vamos a romper o pedaço! Estão vindo, Lola. Que coño?! Não, eu toco. Eu sabia. Próximo. Desperto. Tá. Desperto. 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 Cuidado! Cuidado! Comigo! Tá! Cidado! Cuidado! Cidado! Cuidado! Perseguido! Cuidado! Abre! Abre! Cuidado! Cuidado! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, podemos parar um pouco? Desculpa, mas temos que seguir. Tá. A Hanigan sabia do clima. 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 A Han ăn ou�� ago. Un pro Iñigo. Edson squares. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vem. Tchau. 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 Alvo neutralizado. Você tá bem? Tô bem, sim. 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 Tô bem, sim.